Olá, tudo bem? Meu nome é Rafaela, sou professora de arte e juntos vamos fazer uma atividade bem legal. Eu quero que vocês me acompanhem até o final do vídeo. E o tema do vídeo aula de hoje é minhas características. Vocês já devem ter notado que cada pessoa possui características físicas diferentes umas das outras, como o formato do rosto e a cor dos cabelos. Mas além disso, nós também temos características emocionais, que as nossas expressões faciais acabam denunciando isso, que são os nossos sentimentos, o sentimento de alegria, o sentimento de tristeza, por exemplo. Uma atividade bem bacana para vocês realizarem em casa é com fotografias, porque as fotografias acabam denunciando como eram as nossas características físicas e emocionais. Eu, por exemplo, peguei essa foto aqui para mostrar para vocês. uma foto de quando eu era bebê, tá vendo? Então, ó, algumas características físicas mudou bastante. Então, é um exercício muito bacana, porque nessa foto, olha a diferença. Nessa fotografia aqui, ó, eu tô bem menor. E além disso, o meu cabelo é mais curtinho, ó, porque é um cabelo de um bebê. E, ó, o meu cabelo hoje já é um pouco mais comprido. Mas olha que interessante, o formato do rosto circular continua o mesmo, assim como a cor de pele. E uma característica emocional que eu notei é que eu demonstro alegria pela minha expressão facial, ó, um sorriso. Então, a fotografia é um exercício bem bacana para vocês analisarem imagens e expressões faciais e de como eram as pessoas da sua família, e o que mudou e o que não mudou. Então, é um exercício bem legal para vocês realizarem em casa. Além disso, outro exercício que eu separei para vocês, que é um livro que eu tenho na minha casa. Mas olha aqui que bacana. Vamos analisar juntas essa imagem aqui. É representação de uma mulher. Na verdade, isso daqui é uma pintura feita por Van Gogh. O nome da pintura é Arlesiana. Então, é representação de uma mulher de aproximadamente mais de 40 anos. E nessa pintura, como que é o sentimento dela? Vocês acham que ela tá feliz? Eu acho que não, né? Então, eu percebo que ela está pensativa, porque ela está com a mão bem embaixo do queixo. Então, olha que interessante. O artista teve que, além de perceber as características físicas, ele teve que perceber também as características emocionais para realizar esse retrato. Então, isso daqui é um retrato. O retrato é quando o pintor, o desenhista, ele representa o outro. É o seu ponto de vista do outro. Agora, quando a gente fala de autorretrato, é quando eu tô fazendo a minha própria imagem. Então, é importante que quando a gente realiza o nosso autorretrato, que é essa que vai ser a nossa atividade, agora, a gente pega um espelho. Porque daí nós vamos ver as nossas características físicas. A cor dos olhos, a cor do cabelo, o formato da boca, do nariz. Então, é bem interessante que vocês se atentem a isso, tá bom? E a atividade que a gente vai fazer está no material didático de vocês, na página 9. Eu vou mostrar o material pra vocês, tá bom? Agora, nós vamos fazer a nossa atividade. Caso você esteja sem o livro didático, você pode estar utilizando uma folha sulfite pra fazer o autorretrato. Lembre-se, autorretrato é minha própria imagem. Além disso, vocês podem utilizar materiais pra colorir o desenho de vocês, como lápis de cor, giz de ser e canetinha. Então, bora lá fazer? Música 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 Vocês gostaram do resultado da atividade? Está na hora de você produzir o seu autorretrato e pedir para os seus familiares também participarem e cada um fazer o seu próprio desenho. Depois vocês podem ver as diferenças. Até o nosso próximo encontro. Música Música